Após solicitação do novo técnico, Flamengo volta a usar tecnologia aérea. Autoridades falam sobre possível adiamento de jogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agente de lateral confirma sondagem do Flamengo. E Dominique Torrente aguarda documentação para fazer sua estreia à beira do campo e não na arquibancada. Para você que está chegando agora, peço a você que deixe seu dedo no like. Para você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação. Fazendo assim, você estará ajudando demais no crescimento do nosso canal. Eu quero começar esse programa antes de destrinchar essas matérias. Eu quero vos falar o seguinte. Eu não tenho a ambição de enriquecer com o YouTube. Eu tenho sim um grande desejo de chegar a pelo menos mil inscritos. Para que eu possa ter o direito junto ao YouTube de poder fazer live. E o meu desejo é de poder convidar alguns amigos para debatermos ao final de cada rodada. Esse sim é o meu grande desejo. E para você que já é inscrito, para que nós consigamos a fazer isso, eu peço a você que compartilhe com seus amigos. Mande o link do nosso canal para eles, para que eles possam se inscrever e nós chegarmos aí a uma quantidade máxima que nos daria direito de poder fazer a tal live. Então, vamos lá, gente. Desde já agradeço a presença de todos. Não esquecendo do nosso bordão clássico. Vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. Vamos começar destrinchando a seguinte matéria, que fala sobre a volta da tecnologia que será implantada pela nova Comissão Técnica do Flamengo. E a matéria começa falando o seguinte. Após a Comissão Técnica Portuguesa, nossos antigos comandantes. Após a Comissão Técnica Portuguesa levar de volta os drones trazidos para a filmagem dos treinos, o Flamengo vai providenciar ajustes no departamento de análise e desempenho. O clube pensa em obter outro equipamento que seja parecido, mas já voltou a usar, né? O Flamengo no treino dessa quarta-feira já começou a improvisar para que essas imagens sejam entregues ao departamento de análise. E sobre falando aqui em análise, Carlos Eduardo Furtado, analista de desempenho do clube, assumiu a tarefa da atividade nesta quarta-feira e usou uma câmera para gravar o treino. Jordi Cris, que é um dos auxiliares do Dominique Torrente, que também é analista de desempenho, fica boa parte dos treinos no campo antes de subir para avaliar as imagens. Tem mais um trecho da matéria aqui que diz o seguinte, a organização entre os espanhóis e os brasileiros ainda está em andamento e há um debate sobre a escolha de novas tecnologias para colher os dados. Além do Carlos Furtado, nós também temos aqui outros colaboradores que eles ainda não ficam de confirmar os nomes para que possam desempenhar esse serviço e serem entregues ao nosso técnico e todo o seu departamento. Então, está aí o Flamengo se adequando ao pedido do novo técnico. Lembrando que a antiga comissão técnica também se alimentou desse serviço e parece que todos os bons técnicos usam esse método para conseguir ter uma melhor análise. Gente, vamos pular aqui mudando de assunto para a gente falar aqui sobre as especulações que estão rondando aí essa semana, dando conta da possibilidade ou não do adiamento na partida entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã neste domingo. Começo dizendo vocês que a Federação Mineira rechaça essa possibilidade. A assessoria de imprensa da Federação Mineira de Futebol desmentiu boatos de que o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro poderia ser adiado. Nos últimos dias, surgiu um boato de que o duelo entre esses dois clubes, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, poderia ser adiado devido a uma possível classificação do Atlético para a final do Campeonato Mineiro. Mas o boato foi prontamente desmentido pela assessoria de imprensa da Federação Mineira de Futebol após consulta aqui, finalizando, fala que foi consultado pelo portal Mundo Rubro Negro, que dão conta de que a Federação Mineira já que rechaça, desmentindo, descartando essa possibilidade de ter um adiamento no confronto do próximo domingo. Então é isso, gente. Colocando aqui um ponto final neste assunto, vamos aqui dar sequência. Vamos voltar a falar do jogador Alex Vigo, lateral direito, que pertence ao Colom. Segunda-feira, podemos falar sobre ele aqui no programa, na última segunda-feira, mas ainda estava sobre boatos. E o seu agente confirma que o Flamengo sondou o seu empresário buscando informações sobre o jogador. E a matéria começa falando o seguinte, com a chegada do Dominique Torrente, o Flamengo começou a monitorar o mercado para trazer um lateral direito para reforçar o elenco. A posição era vista como uma das mais carentes já na era do Jorge Jesus. Com o Rafinha titular na lateral direita, o Rubro Negro ainda não achou reserva altura. Entretanto, alguns nomes já são ventilados, dentre eles o Alex Vigo, que, mais uma vez repito aqui, que pertence ao Colom, da Argentina. Vamos ler só mais um trechinho aqui dessa matéria, que fala o seguinte, A diretoria do Flamengo entrou em contato com os representantes do lateral para saber as condições do negócio. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Rubro Negro e confirmada pela reportagem Coluna do Flamengo. Vamos abrir aspas aqui para o seu representante de nome Leandro Varino. É verdade a consulta do Flamengo. Não há negociação. Eles apenas pediram uma referência do garoto e informações de quanto custaria. Então, está aqui o seu empresário, não desmentindo que o Flamengo realmente sondou o seu cliente. Então, gente, podemos finalizar esse assunto aqui, confirmando, então, todo o noticiário que veio aí durante a semana sobre o Flamengo estar interessado neste lateral, que precisamos realmente de um lateral para que aquela posição ali, reserva do Rafinha, deixe de ser ali algo vago no nosso elenco, né? Já que os dois garotos que nós temos lá, que poderiam complementar essa vaga, ainda não estão passando confiança. Então, vamos para a última matéria do dia, que fala sobre a documentação que está para chegar. Flamengo aguarda a documentação e correm para ter o mais novo técnico já na partida deste domingo. A situação do treinador, né? Como estrangeiro no Brasil, está em processo de legalização. O departamento de futebol aguarda avanços para dar entrada na CBF até nesta próxima sexta-feira. Dando sequência na matéria, ela fala o seguinte. O Flamengo corre nos bastidores para ter Domenech Torrente no banco de reserva contra o Atlético Mineiro no domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileiro. O otimismo do início da semana já ganhou contornos de preocupações em processo que ainda está na esfera trabalhista e sequer. Chegou ao departamento de futebol para dar entrada na CBF. E a matéria complementa aqui dizendo que o nosso técnico da base, Mauricinho de Souza, já está sobre aviso caso dê algo errado com a chegada da documentação do Domenech Torrente. Ok, gente? Deixa eu ver aqui se tem algo a atualizar. Não. Se por acaso tivermos alguma nova informação, traremos para você. Realmente não tem nada. Atualizando, atualizando, atualizando. Não, não tem nada para agora. Tendo outras informações, vamos atualizar, trazer para vocês aqui neste canal. Gente, mais uma vez, eu peço a você. Vamos divulgar esse canal. Vamos fazer para que chegue a mil inscritos, para que tenhamos o direito de, pelo menos, fazer uma live, convidar os amigos para debatermos ao final de cada rodada. Pensa que bacana será. Flamengo jogou e a gente aqui, podendo convidar pessoas que são especialistas, nossos comentaristas anônimos, né? Poder aqui convidá-los para conversarmos, para destrincharmos, para debatermos sobre a rodada. Vamos, claro, 99% falando do Flamengo. Podemos abrir uma exceção com 1% para trazer aí os resultados da rodada. Ok, gente? Desde já, agradeço a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado por você inscrito. Obrigado por você que está assistindo esse vídeo e ainda irá se inscrever. Saiba que a sua ajuda será muito bem-vinda. Desde já, obrigado a todos. Vesti o manto ao nascer, me acostumei a vencer. Muito obrigado pela presença. Saudações, rubro negra. E tchau.